ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Câmeras de segurança flagram crime na zona norte de Manaus e suspeitos acabam presos. Polícia aponta que em 90% das mortes por assaltos, as vítimas reagiram. Empresas que vendem água mineral terão de cumprir regras para garantir a qualidade do produto. Futebol começa a venda de ingressos para Vasco e Londrina na Arena da Amazônia. E ainda os desafios do novo prefeito na educação. Faltam escolas de ensino infantil na capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu dois suspeitos de matar um homem na cidade nova zona norte da capital. O crime estaria relacionado ao tráfico de drogas. E câmeras de segurança registraram tudo. Foram as imagens que ajudaram nas investigações. Três suspeitos chegam neste carro. Dois deles vão atrás de Jailson Miranda, de 31 anos. Por esta outra câmera, o criminoso trava uma luta corporal. O outro acusado é quem segura a vítima. Só assim, o suspeito consegue desferir várias facadas. Repare que, depois, o compasso ainda tenta puxá-lo para fugir. Mas ele continua golpeando. Os vídeos foram divulgados hoje pela polícia. Dois dos três suspeitos que participam do crime foram presos. O Alisson Neves e Gerson Santos, o motorista do carro usado na fuga. O assassinato aconteceu no dia 21 de agosto. Segundo as investigações, a vítima tinha uma dívida com um traficante da área. Apontado pela polícia como o mandante do crime. O Jailson que teria, foi ele próprio que teria levado o traficante para aquela área. Entretanto, houve uma dívida, a gente não sabe o motivo e nem quanto é a dívida. Mas o fato é que o traficante deu a ordem para que o Alisson Chupeta e Gerson tirassem a vida dele. Agora a polícia está atrás do autor das facadas, Leandro de Souza, conhecido como Chupeta. Os suspeitos vão responder por homicídio qualificado e já estão à disposição da justiça. Todo mundo sabe reagir a assalto é muito perigoso. Mas a polícia aponta que 90% das pessoas que acabaram mortas depois de um assalto é porque reagiram. Essa academia da zona centro-oeste da capital foi assaltada no início dessa semana. Na hora do assalto, um homem e os alunos do local reagiram e tentaram impedir a ação dos bandidos. Houve até troca de tiros. Foi horrível, houve tiroteio entre os bandidos, parece que é um policial que atirou lá, que a esposa dele estava lá. Foi isso que eu ouvi. Assaltos em que as vítimas reagem muitas vezes não acabam bem. Dessa vez, ninguém morreu. Não existem alvos preferidos, mas eles agem quando percebem que vão ter facilidade para assaltar. Quando eles vão cometer um crime, eles buscam um alvo que não vá se opor à ação deles. Evidentemente, mulheres, idosos, salvo raras exceções de criminosos que agem com informações privilegiadas. Só na DERFD e a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, foram registrados 12 latrocínios, roubos seguidos de morte, durante todo o ano de 2015. Até agora, em setembro de 2016, foram registrados 24. Esse número aumentou e ainda nem chegamos em dezembro. E olha que 90% das mortes são porque as vítimas reagem aos assaltos. Foi o que aconteceu com um homem de 22 anos. Ele morreu com um tiro no peito na zona norte da capital. A vítima viu dois homens assaltando a irmã dele nesse mercadinho onde eles trabalham e correu atrás dos criminosos. Como ele era um menino muito educado, estudado, acho que ele foi tentar conversar, mas com bandido ninguém conversa, né? Ele vem para fazer mesmo. A gente orienta a Polícia Civil, a Delegacia de Roubos e Furtos a não reagir, hipótese alguma. Evitar também, durante o roubo ou durante a ação criminosa, qualquer tipo de movimento brusco ou qualquer tipo de ação que o criminoso vai identificar isso como uma reação. Seu Jesus é comerciante há 40 anos e depois de 28 assaltos, ele sabe bem que não deve reagir. A primeira coisa que eu fazia era me aquietar mesmo e já tinha aquelas orientações. E eu, com essa experiência e, sei lá, com a graça de Deus, acima de tudo, foi o que me trouxe até aqui. A polícia prendeu duas pessoas envolvidas em um esquema de roubo de veículos aqui na capital. Nestas imagens, o suspeito chega, pula o balcão desta autopeça, rende o proprietário e depois vai embora com o dinheiro. Já nesta outra ação, os dois homens saem deste carro, entram em um posto de lavagem, roubam uma picape e depois fogem. Segundo a polícia, Afonso Oliveira era quem dirigia este carro. De acordo com as investigações, ele é o líder do trio. Caio do Carmo, de 18 anos, é quem assaltou a loja e também participou do roubo da picape. Sabemos que eles atuavam roubando comércios, postos de gasolina, roubaram vários veículos nos últimos dois meses, sempre agindo da mesma maneira. O outro acusado que aparece nas imagens está foragido. A polícia acredita que o trio roubou mais de dez veículos entre carros e motos. Com Afonso, os policiais apreenderam esta arma usada nos crimes. Além dos três suspeitos, a polícia acredita na participação de uma quarta pessoa, que era quem recebia os veículos roubados para depois revendê-los por um preço mais baixo. O trio vai responder por roubo majorado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Olha só, o Ministério Público Federal quer garantir que os consumidores comprem água mineral de qualidade. Um acordo foi feito com as fábricas e agora elas vão ter que obedecer regras sob pena de multa. A despesa é semanal. Não tem jeito. Seu Antônio prefere água mineral. E na hora da compra, ele toma alguns cuidados. Quando se trata de vida, de saúde, a gente tem que se preocupar. O lacre não pode estar violado. Os garrafões têm prazo de validade. A origem da água precisa ser informada. Além disso, o cuidado no armazenamento e no transporte é importante. Só que nem sempre tudo isso acontece e nem sempre o consumidor fica sabendo. Em alguns casos, quando percebe, a reação é imediata. A gente manda devolver no mesmo instante. Um acordo entre o Ministério Público Federal e o Sindicato das Indústrias de Bebidas, que trabalham com água mineral, estabeleceu regras para esse tipo de comércio. Se houver a logomarca da empresa moldada no garrafão, somente aquela empresa que colocou a logomarca poderá receber esses garrafões para realizar o envasamento da água mineral. E por que o MPF exigiu o cumprimento desta obrigação? Para justamente assegurar o direito à informação. Outra determinação é que se a água industrializada não for mineral, ela não pode ser vendida nos garrafões de cor azul. Isso é para evitar que o consumidor seja enganado. Além disso, se não for mineral, um alerta precisa estar na embalagem para informar o consumidor. As medidas valem para todas as empresas e garrafões de 10 e 20 litros. Se houver alguma irregularidade, como embalagem fora do prazo de validade ou alguma contaminação, ele sabe qual empresa acionar e poderá, sim, exigir os seus direitos em face de danos que tenham ocorrido. Quem descumprir vai ser multado em até 10 mil reais por garrafão. O prazo para fazer as adequações é de quatro meses. Já existiu em lei e o MPF só fez agora exigir que isso seja colocado em prática. Então não se trata de uma mera opção das empresas, mas se trata realmente de uma busca por um serviço de qualidade, por um produto de qualidade. Os garrafões que estão no mercado, com as marcas das empresas e dentro da validade, podem ser usados pelos próximos três anos. Daqui a pouco começa a venda de ingressos para o jogo do Vasco contra o Londrina na Arena da Amazônia. E ainda, os desafios do próximo prefeito de Manaus na educação. É já já. E ainda, os desafios do próximo prefeito de Manaus na educação.